Já estão na cadeia as quatro pessoas presas por envolvimento no assalto a duas agências bancárias em Rio Preto. Os crimes foram no ano passado, mas os bandidos só foram presos agora. A polícia ainda procura dois integrantes da quadrilha que seguem foragidos. O trabalho de investigação durou mais de cinco meses. As imagens das câmeras de segurança ajudaram a polícia a chegar a um assaltante de São Paulo com extensa ficha criminal, apontado como chefe da quadrilha. Ricardo da Silva Soares teria planejado toda a ação. No inquérito ficou comprovado que este grupo de criminosos da capital veio a Rio Preto com a intenção de praticar os roubos nas agências bancárias e que uma garota de programa e a mãe dela teriam colaborado, dando fuga e abrigo para os assaltantes. Mãe e filha são aqui de São José do Rio Preto e teriam ajudado também com toda a logística. Michelle e Thaís de Souza teria íntima relação com o cabeça da quadrilha. O carro, usado pelos bandidos, seria dela. Ela participou colaborando com a quadrilha, mantendo esses meliantes que vieram de São Paulo na sua residência e depois dando a fuga para eles também após o roubo. Até agora, quatro pessoas foram presas. Ricardo Soares, Michelle de Souza, a mãe dela, Eurivane Aparecida de Souza e Tiago Medeiros da Silva. Este foi preso em São Paulo, acusado também de tráfico de drogas. Wagner Alberto Ferreira e Jaciano Rodrigues da Silva estão foragidos. Outros três integrantes da quadrilha ainda não foram identificados. O bando teria ligação com uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. Essa quadrilha vinha da capital, fazia todo o levantamento da agência, levantava os horários de abertura, quem eram os funcionários que chegavam nessa agência nesse primeiro momento, os vigilantes, faziam acompanhamentos a respeito de cada um desses funcionários até a sua residência, verificavam se tinham filhos, os horários que eles levavam esses filhos para a escola, o tipo de veículo e usavam essas informações durante o assalto para convencê-los a abrirem o cofre. O primeiro assalto foi em agosto do ano passado. Cinco homens armados renderam a gerente da agência funcionários e clientes. Os bandidos abriram o cofre e fugiram com o dinheiro do banco e as armas dos vigias. Dois meses depois, assaltaram outra agência no bairro Jardim Herculano e agiram exatamente da mesma maneira. E foram as imagens desta ação que foram decisivas para a identificação dos criminosos. A quadrilha teria levado, em média, segundo o depoimento dos acusados, mais de 1 milhão e 200 mil reais. O dinheiro teria sido usado na compra de armas e drogas. E era uma quadrilha bem organizada, que mantinha um arsenal de armamento pesado, com fuzis, pistolas. E utilizavam o dinheiro do roubo para investir, no caso, no tráfico de drogas.